Ah, tem cara indo aí, tem cara indo aí na tua casa, na esquerda. Tô vendo dois, tô vendo dois. Sim, eu também, tô indo aí, velho. Ah, tem um cara aqui na minha. Fodeu. Sai daí, louco, eu tô na toa aí, mano. Pera aí, velho. Ô, louco, ô, louco. Tô indo aí, então. Não tem ninguém aqui na casa onde eu tô. Tem um pouquinho mosqueteiro aqui. É o que tá quebrando aí? Sim. Tô construindo. Sim, sim. Quebola aqui embaixo. Opa, tem escudinho aqui. Ah, tu já tem. É... É o mesmo. Tem cara aqui. Tô louco. Não, mas é pra... Pra estratégia, hein. Agora eu fudeu, mano. Os criat... Aqui! Ah, matei, matei. Nossa, mano. Os caras de costas, né? Esse cara parece que era tu, velho. O nome dele tá aí em cima. O nome dele. Nossa, olha os caras construindo aqui. Ah, foi, tô. É... Cara, acho que tem nego por aí, mano. Onde? Tem um pau aqui em cima, tu pegou? Temos, sim. Tem um coatraso. Onde? Em cima. O coatraso. Onde, onde? Onde? Onde o coatraso? Onde? Onde, onde? Ah, achei. Tô no banheiro ali. Banheiro não. Pior que já vieram aqui. Tem cara aqui, eu acho. Calma, calma. Tem, tem, tem cara aqui. Precisava de uma panca, velho. Poxa. O que é isso? Cadê os caras, mano? O que é esse lane? Esse cara tá campeando, mano. Vamos destruir isso aqui logo. Tem cara aqui também, tem cara aqui também. Espera, espera. O cara tá aqui embaixo. Ah, eles foram pra casa. Tá na casa. Tá ali dentro da casa. Ok. Uma pessoa não disparar nada, né? Pois é, né? Ah, mano. Vamos logo. Vamos morrer. Os caras estão campeando. Vamos, vamos. O que é? Embaixo, embaixo. É, é embaixo, embaixo. Tem um baú aqui, velho. Tem um baú aqui, velho. Ah, não. Não é aqui. É, é aqui mesmo. GG, não vai morrer. É, acho que não. Pô, vai ter que usar dois kits, né? Sim. Não, vai ter que usar um só, relaxa. Não enchei. Ó, quarenta e cinco. Deixa eu ver. É, não sei. Partiu, né? Não atirei ninguém, louco. Pelo amor de Deus. Preciso me rilar primeiro. Não, né? Nem fodei. Ah, vem aqui. Quer teu kit? as caixas vamos. Tá. O safe tá trollando. Safe tá trollando. Peraí, vai usar mesmo o escudão aqui. Quantas missões de rifle, hein? 153 Tem quantas? Tô com 86 100 agora Tô de boas Tô de boas Ah, mano, olha os 6 Cara, tô com uma dor no ombro, mano Puro no ombro Sei lá, mano Nossa, tu tá muito na frente Tô indo pra safe, né, cara? Então vai lá Ó, tem nego na cidade Ah, velho, que porra Não, 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 não precisa voltar, vai, vai O cara não me viu Eles tão indo, tão subindo aí Tão subindo aqui? Nossa, pior que tá mesmo Tô indo Ah, velho Achei o cara não tinha vez Caralho, mundo conspira contra mim Só sem material Cadê o cara, velho? Caralho, tá aí embaixo? Cadê o outro? Só tem esse cara aí Tô sem material Nossa, tô sem kill, mano Caralho, mãe Meu Deus, mano Eu sou o seu herói Tô muito burro, tá ligado? A gente vai ficar sem HP por causa de tudo Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tô ligado Corre Só vai A gente tem 120 de vida É, 112 eu tenho Não, tem uma fogueira Eu tenho uma fogueira Então bota essa fogueira aí logo Vai, vai, vai Bota a cara lá, lá da frente Não atira, velho Olha onde é que a gente tá, mano Tá ligado Tem 75 lá Eu vi, eu vi Nem atira, tá longe Fogueira salvadora, né? Tá louco Salvou demais Só arrastei Tô ligado Cuidado que os caras podem estar indo à tua direita Vai na direita Cuidado Deixa eu ir lá Aqui ó, tem aqui ó Pera Tá, eu vi, eu vi Não atira Nossa, mano Foi mal Nossa Os caras tão muito mortos E-66 No outro E-33 Sim, os caras, os dois tão sem colete Muito mortos Pegou bastante material É, mais ou menos Tô com mais Pior que tem mesmo Pior que tem mesmo Só vê aqui Tá aqui embaixo, mano Tô aqui, tô aqui Foi um Tô aqui, tô aqui Nó, tomei Tô aí Boa Cadê tu? Tô aqui Só fechar aí Tô indo, tô indo Ah Tem nem um atirando Pera Mas vem aqui, eu tô de boa Tô aqui, tô aqui Ah, nem precisa fechar Não havia ninguém de costas Tem kit? Tinha o cara me atirando Tem medkit É ali em cima Ah, beleza Pó, pega um escudão aí Tu quer usar o medkit também? Usa aí, usa aí Nossa, GG Usa aí Fica full life Esses caras tão tretando Acho que Ah Pelo menos que a chuca Então pega aí Tá Vamos lá Só tem nós dois caras Só vai Ah, vai, vai É, 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 é 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 É, 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 é Tá avançando a vitalização. Ct, Ct, Ct. Notch aí sim, tem um pouco dele. Cavaleiro. Tá morto, tá morto. Tem um cara que tá sem escudo. Sem escudo? Sim, sim. Tá me achatando. Foi? Falta um. Boa, mano. E aí, G? 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 G?